Quão grande é o meu Deus, ouve igreja, cantarei quão grande é o meu Deus E todos hão de ver, quão grande é o meu Deus Aleluia Com o esplendo de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar, ele é a própria luz E as trevas vão, elas vão fugir, tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus E todos hão de ver, quão grande é o meu Deus Por gerações ele é O tempo está em suas mãos, o começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos hão de ver, quão grande é o meu Deus E sobretudo o nome é o seu Tu és digno de louvor Eu cantarei quão grande é o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de Deus Qual grande é o meu Deus É o meu Deus, é o meu Deus Qual grande é o meu Deus Casarei com grande É o meu Deus E todos são de Deus Qual grande é o meu Deus É o meu Deus